E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto também, o Matheus Planetão aqui pra mais um vídeo bom. Estamos aqui pra continuar o nosso Liga Massa com o Santão da Massa. Hoje a gente vai ter episódio com dicas, tá ligado? Porque já faz um tempo que eu não procuro dicas de vocês. Então a gente vai ter três partidinhas aí, vai jogar contra o Internacional, contra o Galo e contra o Olímpia, pela Libertadores. E vamos que vamos, tá ligado, cara? Eu não sei ao certo quais são os episódios que eu tenho que jogar, mas... Quer dizer, que eu tenho que jogar não, quais são os episódios que eu tenho que procurar dicas, mas eu acho que é no mínimo uns quatro, tem bastante coisa. Então vamos partir logo pro vídeo de hoje, pra gente adiantar tudo isso aí, beleza? Bora! Bom, estamos aqui na nossa tela inicial com o Santos, e como eu já tinha falado no começo do vídeo, que eu vou jogar contra o Internacional, Galo e contra o Olímpia. Então partiu, mano, só bora já pro primeiro jogo aí contra o Inter. Bom, isso daí vai ser meu time escolhido pra hoje. Vocês podem reparar que o Guerreiro tá ali no nosso banco, pronto pra poder entrar caso a gente, né? Se o jogo estiver favorável pra gente, eu taco o Paulo Guerreiro lá pra ver se a gente lança uma lei do ex. Qualquer coisa a gente deixa o Gabriel mesmo, porque a gente sabe que o Gabriel Barbosa tem um overall maior que o Guerreiro, ele tem uma mobilidade melhor, ele pode se encaixar melhor no meu estilo de jogo, tá? Então, pra começar a partida eu vou deixar assim, mas a gente pode mudar no segundo tempo, colocar o Guerreiro e tentar lançar a lei do ex. Correto? Então partiu então, 06. Não é brincadeira, o bagulho é o seguinte, cara. Você sabe o que você tem que fazer, né? Deixa aquele like show, se inscrever no canal se não tá inscrito, ativar a cinta das notificações, me seguir nas minhas redes sociais, cara. Esses dias eu tava conversando com o pessoal lá no Instagram a respeito das lives. Então, né, quando vai voltar, se vai voltar, por que parou? Muita gente me pergunta se eu vou fazer live, se eu vou voltar a fazer live e eu respondi tudo isso lá no meu Instagram. Se você não tá acompanhando o meu Instagram, você provavelmente perdeu isso. Então, bom, complicado. Então, não perde as próximas conversas que eu vou ter com vocês lá no Instagram. Me segue lá, me manda mensagem, eu adoro interagir com vocês através das mensagens diretas. E também eu aviso quando tem vídeo novo através dos stories lá. Então, se o YouTube acabar te esquecendo, não te notificar que tem vídeo novo através dos stories, eu te aviso, tá certo, cara? Então, não deixe de participar, me segue lá no Instagram, tá tudo aí embaixo na descrição do vídeo. E o Inter, que depende de nós agora pra poder ser campeão? De nós eu digo, do São Paulo, não é de nós, do Santos. É que eu sou o São Paulino, clã. Pra quem não sabe, pra quem se pergunta, eu torço pro São Paulo. Pode deixar sua risada aí, pode deixar. Eu deixo você rir de mim. Eu sou uma piada pro futebol brasileiro, eu sou uma piada mesmo. São Paulino só nasceu pra levar porrada, cara. Que tristeza, meu amigo. E Denilson, rolou pra quem vem de trás. Eita! Meu Deus, João Paulo saiu bem, mas eu fiquei com medo. Artuzinho. Sai, Denilson. Você é chato, hein, fi? Gabicu ia bater. Olha o Luanzinho. De novo, não consegui girar. Praxedes. Praxedes. Esse cara é fã do Praxedes, você viu? A vontade que ele falou. Bateu pro gol! Trave! Puts. Achei que ia ser golão nosso, rapaz. Falei, agora. Ai, mano. Que caô. Onde essa bola foi, jovem? Eu tô achando que eu tô um pouco mais branco do que eu deveria estar ali na... Ah, tudo bem. Quer dizer, não muito bem, né? Mas também tá bom. Iluminação toda cagada. Eu preciso, eu preciso mudar a iluminação aqui do meu quarto aqui. Preciso fazer algo mais profissa, tá ligado, mano? Tô tentando melhorar isso aqui. Eita, João Paulo! Nossa, que bolão pro Soteldo. Nossa, que cruzamento zoado, Jean Mota. Mano, agora no segundo tempo eu vou fazer uma jogada arriscada. Eu vou fazer uma jogada arriscada. Eu vou, eu vou... Mano, eu vou pra cima dos caras. Eu vou pra cima dos caras. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. A vida é feita de correr riscos. Pronto, é isso. Vou jogar com dois atacantes. Vai ficar louco agora, fi. Agora eu vou pra cima dos caras. Bora, fi. Sem medo, sem medo. Pra você ligado na Globo, começa... Não tem medo de ninguém, não, fi. Eu sou o Santos, rapaz. Não tem medo de quem, rapaz. Não tem medo de ninguém, rapaz. Bora. Só bora. Pra Sheds. Tá impedido, hein, galera. Tá impedido, hein. E marcou o Bambeira. Guerreiro tentou. É, tá bom, né. É importante tentar. Tem que fazer, tem que fazer também. Mas é bom tentar também. Ele tá vindo correndo pra cá. Ele tem que fazer... Outra bola lançada. Artuzinho. Gabigol. Gabigol guerreiro. Vai prendendo bola, não consegue... Bateu pro gol, o guerreiro não pegou bem. Não, 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 não. Como que... Ah, véi. Era só passar a bola pro Bosquilha, mano. Por que que a bola foi tão fraquinha? Ai, mano. Pronto, perdi a... Eu perdi posição pro São Paulo, véi. Perdi posição pro São Paulo, meu irmão. Pro São Paulo, meu irmão. Ai, não dá. Pro São Paulo não dá, meu irmão. Não tem como respeitar um time. Oferta pro Marinho. O Inter quer comprar o Marinho. Vão te lascar, véi. Mano, a gente tem a obrigação de ganhar essa partida. A gente precisa ganhar essa partida. Pra gente não deixar o São Paulo abrir vantagem de nós. Senão eu vou ficar puto. Eu vou ficar bravo. Opa, já estamos em Camperson. Na Arena MRV. Bora lá, São Paulo. É de ganhar. São Paulo, ó. Eu tô pensando aqui no São Paulo que vai passar nós, cara. Eu tô com isso na cabeça, eu não tô feliz. Porque, mano, o São Paulo na vida real tá uma tristeza. Se eu perder... Mano, olha o meu time que eu montei no videogame. Se eu perder posição pro São Paulo, eu vou ficar nervoso. Bora, Brenner. Bora, Brenner. Bora, Brenner. Se os primeiros 30 segundos servirem como... Ah, e não foi nada? Os dois times tendem a apertar os adversários. Pra mim ali foi falta clara. Vamos, vamos, vamos. Pela, Claudinho. Yes. Claudinho neles, filho. Respeita. Gol do Santos. Gol do Santos. Toma. É isso? É isso, Santos. Pra cima dos homens. Vamos que vamos. Faltou isso aí, ó. Pra nós ganhar do Inter. A gente... Tentar e ser eficaz na tentativa. Bora. Um a zero. Um a zero. Bora, meu santão da massa. Confio em vocês. Não, cara. Caraca, por que os malucos do meu time dão uns passezinhos desse, cara? Do nada os caras dão uns passes zoados assim, meu irmão. Dá passe de gente, brother. Ele vai dar falta do Brenner? Ai, mano. Caô que ele vai dar falta do Brenner. Caô. É sério isso? O cara chutou. O cara chutou. O cara chutou o Brenner. O cara chutou o Brenner, cara. Foi falta de nós. Tem roubo aqui, não. Tem essas coisas aqui, não. Você tá doido? Os caras não roubam, não. Os caras não roubam, não. Caô que os malucos roubam. É tudo choro, meu. Tem roubo, não. O cara chutou o Brenner. O cara chutou o Brenner. E foi falta do Brenner. Falta do Brenner foi receber um chute. E vem não, Guilherme Arana. Vem com calma. Sai, juizão. Você viu o juiz me atrapalhando ali? Ó, Guilherme Arana. Opa, fi. Calmou. Ó, o juiz. Ó, o juiz me atrapalhando. Ó, o juiz. Que otário. Sai, otário. O que é isso? Caraca, zagueiro chato, meu irmão. O maluco tá em todas as bolas. Tá em todas. Tá em todas. O maluco tá em todas. O maluco é incansável, imparável. Com o tempo de bola perfeito. 10 barra 10. Caraca, quem é Gerrapique perto desse maluco? Quem é Van Dijk perto desse cara? O maluco é um deus do futebol. O cara encarnou o Puyol. Oxente, meu irmão. Olha ele! Olha o Claudas. Sai, Mariano. Eita. Caraca, isso era um cruzamento? Tentativa de assassinato isso aí. Não foi um cruzamento, não. Aqui não. Sai daqui. Tá bom. Que esse cara vai passar um corta-luz em mim. Tardelli. Vai passar um corta-luz em mim. O Tardelli. O Tardelli. Vai passar um corta-luz em mim sim. O Tardelli. O Tardelli. Não vai. Tardelli tem quantos anos? 60 e quantos? 69 anos tem o Tardelli. Pô, tá de sacanagem, Tardelli. A abertura não foi boa. Nada boa. Franco. Olha o Tardelli! Acabou-se. Ganhamos. Gol do Craudas. Gol do Craudas. Tá ligado? Ganhamos. Quer pro São Paulo não se crescer, tá ligado? São Paulo perdeu, certeza. São Paulo não consegue aguentar a pressão. Quando ele tá em primeiro, ele já... Tô em primeiro e já cai. Fica vendo. Quer ver? Perdeu. Ganhou. Ganhou pra caramba. Droga. Não, mas na próxima ele perde. Ah, perde. Ah, se perde, uai. Perde. Vitória apertada. Não, mas vai, eu vou passar. Como é que não passa? Vou passar. Bom, esse daí é meu time escolhido pra jogar contra o Olimpia. Acho que é a última partida, né? Da fase de grupos. Então a gente tem que jogar pra gente ganhar. Pra gente passar em primeiro colocado, né? A gente já tá em primeiro colocado, se eu não me engano. A gente quer confirmar essa primeira colocação. Certo? Então partiu. Oba! Estamos em Camperson. No estádio Tigo. Manuel Ferreira. Bora lá. Vamos que vamos. Vamos dar mole não. Aqui é liberta o bagulho. Fica louco. Liberta é liberta, papai. Não é dia de dar mole não. Bora. Agora o Artuzinho se enfiei no meio dos caras. O Artuzinho. Ai, 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 ai. Quase. Não, Vina. Não. Toca essa bola direito, jovem. Opa. Olha o meu zagueiro roubando bola aqui em cima. Bateu, Arthur. O goleiro veio fazer o milagre. Que isso, mano. Olha o goleiro foi no cantinho, mano. Por que, velho? Qual a necessidade disso? Bruno Henrique subiu bem demais. Salvaram na linha. Na linha. Na linha. Na linha. Eita. Não. Eita. Tá louco. Meu Deus. Que defesaça. Não consegui nem narrar. Tão nervosismo. Ele vai dar falta de quem? Ele vai dar falta do guerreiro. Ele vai dar falta do guerreiro. Ô, meu Deus. Ô, Deus. Na cara lisa, mano. Os caras estão me roubando desse jeito, mano. Meu Deus, mano. Como assim? O guerreiro deu uma cabeçada, mano. O guerreiro deu uma cabeçada, mano. Que falta, cara. Ah, mano. Não dá, cara. Não dá, velho. Não dá. Simplesmente não dá pra jogar. Qualquer coisa... Mano, eu não posso dar uma cabeçada mais no jogo. Eu não posso levar um chute, que é falta minha. Eu não posso dar uma cabeçada, que é falta minha. Eu não posso fazer nada. Eu não posso existir em campo, que é falta minha, cara. Aí, aí. Dá pênalti. Faz alguma coisa, seu bosta. De juiz. Lixo. Ai, o chute saiu todo torto. Régua, meu irmão. Como é que pode isso? Vai acabar já o primeiro tempo. E eu fui surrupiado. Na cara larga, meu parceiro. O juiz... Nossa, o juiz roubou pouco, meu irmão. A vantagem é meter o soco no meu monitor aqui, só de raiva dele. Mas aí eu lembro que eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Então não vou meter o muro em lugar nenhum, não. Bola em jogo, pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Carlos Sanches. Vamos chegando a 15 minutos. Bolão. Bruno Henrique. Meu Deus, Bruno Henrique. Pra trás, mano. Coloquei pra trás, velho. Hoje eu tô pistola, mano. Hoje eu tô pistola, brother. Na moral, hoje eu tô bravo. O jogo não me ajuda, cara. Já tô... Faz o corte. Dignado. E o jogo ainda... Faz umas pás espalhadas dessa comigo? Não dá. Vamos, Artuzinho. Vamos, Artuzinho. Artuzinho. Você perdeu na corrida pra esse... Zé... Bunda aí. Acabou. Acabou 0x0. Fim de jogo. Que horror. Que horror. Isso. Tô horrorizado. Tô horrorizado. Um jogo desse. Horrorizado. Passamos em primeiro. Com empate ou não. Atlético Mineiro passou. Palmeiras passou. Corinthians passou. Red Bull Bragantino. Foi amassado. Amassado. O cara foi amassado. Flamengo passou. Grêmio passou. E é isso. Dos brasileiros são esses. Que passaram ou que foram amassados, né? No caso aí do Red Bull Bragantino. Se não dá, meus parceiros. Dia de clássico. Ih, rapaz. Vamos precisar vencer partida antes do clássico contra o São Paulo. Para provar nosso potencial. Ô, deixa comigo, Chaves. Deixa comigo, tá comigo, tá com Deus. Carmo. Deixa eu ver como é que vai estar o próximo episódio. Vai ter esporte. Aí vai ter Vasco. Aí vai ter São Paulo. Que a gente precisa ganhar. E depois tem estudiantes de Merida. De Merida. Não vou falar o que eu ia falar. Deixa quieto. Deixa quieto, doido. Deixa quieto, doido. Que eu não vou falar o que eu ia falar, não, doido. Mas deixa quieto, ó. Aí depois, ó. Tem mais um episódio. Aí mais um outro. E aí, janela de transferência. Aí, ó. Você tá doido, maluco? Tá chegando já, doido. Que a gente vai fazer a loucura. Loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura. Bicho. Nossa Senhora. Loucura, eu vou procurar falar em loucura. Eu vou procurar já as dicas que vocês me deram. E aí, nos comentários aqui dos vídeos. Pra gente ver se a gente já, né. Agrega mais pessoas pra gente ir pro nosso plantel futuro. Ó. Tá ligado? É isso. Então, a gente já vem, tá bom? Carmo, que a gente já vai. Olha só, galera. Aqui teve uma dica do Ramon Bueno. Que recomendou Luiz Felipe aqui da Lazio. Achei interessante. Custa 22 milhas. E, mano. Eu já não tô mais nem ligando. Mais tanto pro preço. Porque eu vou tá rico na próxima hora de transferência. Então, eu vou colocar no meu ajudador de listados com uma possível negociação futura. Certo? É isso aí. Ó. Só. Me lembrar aqui do Lucas Moura. Sabe quem lembrou? O Yud Vitor me lembrou do Lucas Moura. E é lógico. Eu não vou nem olhar o preço dele. Eu só vou colocar no meu ajudador de listado. Porque eu vou negociar com o Lucas Moura. Ah, eu vou. Já pensou? De um lado, o Ney. Do outro lado, o Lucas Moura. No meio, Gabigol. Toma. Caixa. Vixe. Ó só, galera. Aqui me recomendaram o William do Arsenal. Aqui o B. Of The Games falou o William do Chelsea. Mas ele tá no Arsenal. E, bom. Pode ser uma boa pra gente elevar o status do time, tá ligado? Seria interessante. Ele ia ficar no lugar do Marinho e ia disputar a posição com o Lucas Moura. Ele ia ser reserva do Lucas Moura e ia disputar a posição. É. Pode ser interessante. Ó só, galera. Aqui me recomendaram. A Leila Fernandes me recomendou o Pablo Maria aqui do Arsenal. Mas, dando uma olhada aqui no Arsenal, eu achei o Gabriel Magalhães. Que eu acho, inclusive, que foi uma dica do Rodrigo Silva. Vai ter, em algum dos episódios aqui, vai ter uma dica do Rodrigo que ele pediu o Gabriel do Arsenal, se eu não me engano. E eu acredito que seja esse daqui. Eu acho interessantíssimo reforçar as agas. É importante. Vou nem ver o preço dele. Eu só quero negociar com ele. Gostei. Quero no meu time. Vem fazer... Vem fazer parte desse Santos Galáctico, irmão. Ó só. Aqui teve uma dica do Bruno Silva. Que ele me recomendou a Rascaeta, cara. Eu já tava esquecendo desse maluco. Quero a Rascaeta no meu time. E eu vou arrancar ele do Flamengo poucas. Não. Sem dó, mano. Poucas ideias. Vou arrancar ele do Flamengo mesmo. E já era. Vou meter os loucos. Vou meter o louco. Outro cara que eu vou trazer pro meu time pro nosso meio de campo ficar envolvente. Tá ligado? Daquele jeito. Daquele jeitão. Mas se o Igor Gomes... Eu vou nem ver preço. Ah, já tá nos jogadores listados. Eu não vou nem ver preço. Eu só vou trazer ele poucas. Me falaram do Luciano também. Mas o Luciano... Eu não sei se eu quero trazer o Luciano pro meu time. Porque... Na verdade... Olha só. De atacante eu tô bem top. Eu tô com o Brenner. Eu tô com o Caio Jorge. Não é aquelas coisas todas. Mas aí eu tenho o... O Gabigol também. Então tipo assim... Eu tenho o Gabigol. E tenho o Brenner. Que já é melhor do que o Luciano. Em termos de overall. E eu quero trazer um outro centroavante ainda. Pra me ficar com o 3 centroavante top. Mas aí eu quero trazer alguém pra brigar lá em cima com o Gabigol. Porque o Gabigol tem overall de 84. Eu quero trazer alguém nesse nível. Tá ligado? Não sei quem ainda. Mas eu vou trazer alguém tipo 84, 82. Que é pra brigar lá em cima com ele. Tá ligado? E não é o caso do Luciano que na verdade vai começar a desevoluir daqui a pouco. Com 28 anos. Certo? Até isso. Ah, a dica do Igor Gomes foi do Biel VDLK. Eu não lembro se eu falei. Mas enfim, tá aí. Ó só. Me recomendaram o Fabinho aqui. Quem foi que recomendou o Fabinho? Cadê? Perdi. Achei. O Gabriel Biel me recomendou o Fabinho. Acho interessante. Acho legal. Baita de um volantão. Já pensou minha volância com o Casemiro e o Fabinho? Nossa. Eu não consigo nem negociar com o cara. Mas ele já tá no meu jogador de estados. Nem sabia. Mas tá lá. Tá pra um. Ó só, galera. Aqui teve a Leila Fernandes que me recomendou o Firpo do Barça. Eu gosto muito do futebol desse cara. Me julguem. Mas eu gosto muito do futebol dele. E eu tava pensando. Será que eu vou... Tipo assim. Eu já tô saindo fora da caixinha total. Eu já não tô mais ligando pra realidade mais. Eu quero trazer o Casemiro e o Fabinho pra ser da minha volância. Eu quero trazer o Ney de volta. Eu já quebrei os parâmetros da realidade. Eu já tô fora disso. Mas acha que seria muita loucura trazer o Firpo? Comentem com sinceridade aí. Eu vou colar no meu jogador de estados. Porque eu pretendo contratar ele. Mas eu quero saber. Assim, é muito, muito, muito louco. Estratosfericamente louco. Não sei. Mas tá aí. Bom. No mais é isso. Essa daí foi as dicas que a gente conseguiu salvar de hoje. Tá ligado? Tá ligado, meu irmão? E... Bom. Sabe o que eu... O Gabigol acaba quando o empréstimo dele? Ah, não. A gente tem tempo ainda. O do Guerreiro acaba logo menos. Já acaba. Mas sabe o que eu já vou deixar negociado? Sabe o que eu já vou deixar negociado? E aí eu já vou... Eita. Será que eu contrato o Ney definitivo ou contrato o Ney? Eu vou contratar o Ney definitivo. Oferecer 150 milha no Ney. Colocar aqui. 50 de salário. O Ney é caro, hein, meu irmão. Você é doido, hein? Pô, Ney. Vai, 164 milha, hein? Eu vou pagar uma grana, hein, Ney? Olha o Everton Cebolinha aqui. Nossa. Que loucura, não é mesmo? Olha o Marquelas. Não vou... Mano, eu poderia contratar o Marquelas. Poderia. Mas eu não gosto desse cara. Eu não vou contratar ele pro meu time. Não gosto dele. Não sou... Eu não sou obrigado também. Não sou obrigado a gostar de ninguém. Não sou obrigado. Sou obrigado. Não sou obrigado. Não quero vender o Marinho. Ricardo Goulart, eu quero vender, né? Eu já aceitei, já? Não, mas eu vou aceitar. Pode ir embora. Eu não quero você no meu time. Isso é horrível. Sanchez, eu não quero... Eu não gostei desse Ricardo Goulart. Na moral, não recomendo. Esse Jobson aqui, eu já aceitei, já? Seu Adri Roberto. Eu não lembro. Acho que alguém falou que era bom emprestar ele pra ele criar a rodagem. Eu acho que alguém comentou isso. Mas eu já me esqueci, cara. Porque eu sou um babaca, tá ligado? Que esquece das coisas, mano. O Pará, eu já vendi? Já. O Matisson, eu vendi? Não. Os caras não querem pagar, mano. Os caras não... Mano, vocês querem contratar o cara? Paga o preço do cara, mano. Paga pelo menos 700 aí que eu desenrolo, tá ligado? Tá ligado? É, parceiro. Pô, João Paulo cata demais, né, mano? Fico impressionado como esse maluco é bom, esse João Paulo. Nossa Senhora. Mas enfim, eu acho que eu vou vender esse Caio Jorge aqui, hein? Mas só se vocês me pagarem o preço que ele vale, né? E se não, nada é feito. Toma. A gente vai tentar trazer uns carabão mesmo. Uns carabão mesmo, então, né? Tá ligado, né? Enfim, cara. A gente vai descobrir quem vai vir pro nosso time. E como é que vai ficar a vida no próximo episódio. Porque esse daqui vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham curtido, cara, o episódio de hoje. Se gostou, você já sabe o que você tem que fazer, né, véi? Se inscrever no canal, deixar aquele like. Ativar aquele sininho maravilhoso das notificações pra você não perder as próximas. Me deixar dica aqui nos comentários de... Eita, só com o microfone mesmo. Deixar dica de contratação aqui embaixo pra gente poder modificar esse Santos e deixar ele como? Bala, maluco. Tá ligado? O melhor time do continente. Quem sabe do mundo, tá ligado? Então, vamos que o bagulho vai ficar intenso. É agora, mano, é agora que o Matheus Planet entra em ação. Porque, mano, o meu canal tá começando a ficar reconhecido por eu fazer essas loucuras. O pessoal já entra aqui e fala assim... Quando é que você vai colocar o dinheiro aí pra ficar o bagulho louco? Quando é que é? É meio do ano, é começo do ano. O bagulho já tá louco. Então, é agora que a nossa marca registrada vai entrar em ação. E o bagulho vai ficar maluco, véi. Vem comigo. Então, vamos que vamos? Partiu. Certo? Então é nóis. Espero te encontrar no próximo episódio. Eu sou o Matheus e eu fui.